Essa novinha rebolou, tá chamando atenção Fazendo quadradinho em cima do paredão Essa novinha rebolou, tá chamando atenção Fazendo quadradinho em cima do paredão Essa pisada revolvendo, swing é ostentação Eu chego no forró com a flor e a pressão Novinha inteligente vai nascendo devagar Nascendo devagar em cima do paredão E tá chamando atenção Eu sou o rei dos paredão Olha se liga, eu sou o rei da mulherada Quero todos pra mim E vai chamando atenção Eu sou o rei dos paredão Olha se liga, eu sou o rei da mulherada Eu sou o rei dos paredão 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 Vai, vai, vem Tem que respeitar, filho Chama, chama, chama Essa novinha rebolou, tá chamando atenção Fazendo quadradinho em cima do paredão Essa pisada revolvendo em cima do paredão Essa pisada revolvendo, swing é ostentação Chego no forró, boto, logo é pressão Novinha inteligente vai descendo devagar Descendo devagar em cima do paredão E vai chamando atenção Eu sou o rei dos paredão Olha se liga, eu sou o rei da mulherada Eu quero todos pra mim E vai chamando atenção Eu sou o rei dos paredão Olha se liga, eu sou o rei da mulherada Eu quero todos pra mim Bora já, meu do cuidado Tamo junto, hein E eu sou o rei dos paredão E eu sou o rei dos paredão E eu sou o rei dos paredão Eu pego meu carrão Boto logo é pressão E encho de novinha pra chorar o meu cartão As novinha tão gritando Dizendo que eu sou demais Pegando a novinha 18 Tá bom demais As novinha tão gritando Dizendo que eu sou demais Pegando a novinha 18 E agora senta novinha Senta novinha Esse é seu momento Agora faz o tom andando Agora senta novinha Senta novinha Esse é seu momento Agora faz o tom andando Agora senta novinha Senta novinha Esse é seu momento Agora faz o tom andando Agora senta novinha Senta novinha Esse é seu momento Agora faz o tom andando Aumenta o volume do paredão Aí menino O S&GD é milagre Tome Olha a saída Seja feira Pra fazer o desvanteio Estilo magnato Solteiro e raparigueiro Eu pego meu carrão Boto logo é pressão E encho de novinha Pra estourar o meu cartão As novinha tão gritando Dizendo que eu sou demais Pegando a novinha 18 Tá bom demais Novinha tão gritando Dizendo que eu sou demais Pegando a novinha 18 E agora senta novinha Senta novinha Esse é seu momento Agora faz o tom andando Agora senta novinha Senta novinha, esse é seu momento, agora faz o tom adano, agora senta novinha Senta novinha, esse é seu momento, agora faz o tom adano, agora senta novinha Senta novinha, esse é seu momento, agora faz o tom adano Alô, galerinha do Natal, tamo junto, hein? Galerinha do meu Piauí Tem que respeitar, filho Tá, tá, vem Chama e chama no solinho, chama no solinho, bebê Vai, chama no solinho Olha o meu parceiro, é o Denilson Drinks Olha que eu vou mandar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do solinho E me vejo na gaiola, eu passarinho E vou botar, vou botar meu passarinho pra roubar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra roubar Eu vou botar, eu vou botar Vem com o raqueiro, o gatinho, vem conhecer Vem com o menino, o gatinho, vem conhecer Esse passinho que você vai aprender Esse passinho que você vai aprender Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra roubar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra roubar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho barro Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho barro Eu vou botar, vou botar Vem, chama, chama no solinho Chama no solinho Bora jipe, bora jipe Bora Felipe, é rocha o Felipe Aí, toma um aí Felipe, toma um aí ó Vai, aqui eu vou mandar mais uma pra quem gosta do menino Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do menino Quem me 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 Então menino vem Esse passinho que você vai aprender Esse passinho que você Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar a menina pra quicar Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar em pó de pá Eu vou botar, vou botar a menina pra dançar Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou votar, vou votar Chama no solinho, vem Chama no solinho, bebê HN Produções Porró chega mais, porró chega mais Tu é doido, que é bom demais Fizeram na chuva Paredão mal criado e paredinha mal criada De Paneiva, Piauí Para Juvenal do Paredão Um abração, meu patrão do Santana Estourado Estourado de PHB Depós Santa Rita, meu parceiro do Daraújo Tamo junto, hein E me ligou às sete da manhã Com certeza viro a noite bebendo Ligar de novo não dá pra negar Contra a saudade não tem argumento Tá se enrolando nas palavras Mais um objetivo Quer se enrolar comigo Mas disso eu já esperava Tá virando risco O rock é nosso corpino Ela disse esperar É o nosso jeito de amar Ela disse esperar É o nosso jeito de amar Ela disse esperar É o nosso jeito de amar É o nosso jeito de amar É pra tocar a claridão Me ligou às sete da manhã Com certeza viro a noite bebendo Ligar de novo não dá pra negar Contra a saudade não tem argumento Tá se enrolando nas palavras Mais um objetivo Quer se enrolar comigo Mas isso eu já esperava Tá virando risco O rock é nosso corpino Ela disse esperar É o nosso jeito de amar Ela disse esperar É o nosso jeito de amar Ela disse esperar É o nosso jeito de amar Ela disse esperar É o nosso jeito de amar Nosso jeito de amar Aqui é o sonho mais diferente no Brasil, menino O Wesley está dentro de Vilar Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, estou chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim É pra balançar, forró chega mais, forró chega mais A banda da galera Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, estou chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigos, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim Eu tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim Bora, dona Irene, amor Flávia Bora, Catrine Joga pra cima Eu tô em Novo Horizonte É pra tocar no Paredão Malcriado E Parnaíba, Piauí Bora, Juvenal do Paredão Bora, Santana Estorado